E aí, Bateada, firmeza, começando mais um videozão aqui no canal, gente, o Bateuzinho, hein? E aí, tá doido? Bora que bora, meus jovens, cês tão bom ou não? Se o cês tão bom, já deixa o like aí no vídeo aí, beleza? No final do vídeo, deixe seu comentário, se não é inscrito, rapaz, a força aí, né, jovem? Se inscreve no canal, né? Aqui é o canalzinho do Furgãozeiro do Brasil aqui, aqueles videozão massa de dia a dia de como é trabalhar com furgão no Brasil, beleza, meus jovens? Então, bora que bora, dando início, aquele videozão massa, nosso dia a dia, né, rapaziada? Segunda-feira, segundou, né, daquele jeitão, daquele modelão, não sei se cês tão conseguindo ver aí, mas a luzinha é da reserva acesa, né, começando o mês, começando o mês e a semana, daquele jeito. Sem combustível nenhum no tanque, ah, ai, ai, fazer o que? Vai parte, né, então vamos ali encher o tancão, pra nós encher o bauzão, pra nós sair, fazer entrega, né, beleza, joia? Tamo aqui em São José, vamos fazer um carregamentinho ali, em Caçapava, né, passamos o final de semana sem frete, sem ter fechado nenhum. Quando foi no domingo, na hora do almoço, recebi aquela ligação, e aí, Matheus? Vazio? Falei, estou vazio. Então, carrega, vamos em segunda-feira lá. Então, falei, na hora. Aí, nós almoçamos até mais felizes, cê tá doido? Beleza, meus amigos? Então, vamos ali, só que antes, eu vou dar o pit stop aqui no poço, né, parar aqui no poço, vou encher o tanque, dar umas lavadas nos vidruzão, né, porque a pão ficou parada o final de semana inteira de para dar árvore, então os passarinhos judiôs mesmo. Nossa, que tosse chata, tá? Eu já vou aproveitar daqueles grauszinhos na roda, né, porque não é merece. E, vamos ver aqui o que a gente se desenrola aqui, tá bom, meus amigos? Aí, já olhei óleo, né, tem que olhar com o motor frio, né, meu filho? Já olhei a água também, já olhei? Então, é só o motivo da gente encher o tanque mesmo, tacar uma água, encher o tanque, tacar uma água e em busca do carregamento, tá? Sem muito grilo. Chegando aquela bombinha que negócio, né? Beleza, rapaziada, então eu vou deixar aqui vocês aqui, para acompanhar a nossa correria aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t Que nós estamos aqui Do lado dele Parado Vamos dar uma Olhada no cargueiro aqui Ver se está tudo certo Com o carro, com a carga Beleza Aí a gente vendo Que está tudo nos conformes Né Essa carga nem adianta A gente Não precisa nem se preocupar Porque ela não mexe Do jeito que saiu lá Do jeito que saiu do lado Não mexe Pesado, né Então Tá de boa Pneusada tudo nos conformes Vamos catar aqui E vamos Vamos acelerar Vamos acelerar Que nós temos que ir lá fazer a entrega Rapaziada, é o seguinte Tá vendo meu amertinho aqui Tá aqui Vou colocar aqui embaixo Chega lá no cliente Arruma a lixeira e joga Porque não pode ficar esqui não Rapaziada Olha isso aí A lixaiada Tá vendo Fica no chão aí Sabe qual que é o B Que aí depois O pessoal vem aqui E proíbe de Sei lá Polícia O pessoal da Rodovia Aí vem e proíbe Proíbe de botar marmita aqui E aí fica nós sem comer Aqui é sossegado Pra não ir parar Pra comer um ranguinho Né mano Não para Descanso Tá na beira da estrada Entendeu Tipo assim Temos que ter a consciência Né Tá ali Cheio de coisa Ali Eu não vou largar O meu ali Tá ligado Eu não vou largar O meu ali Então eu vou Deixa o meu aqui Eu sempre deixo aqui Não tem lixeira Deixa aqui dentro Que lá a gente Derruba No cliente A gente acha Uma lixeira lá E joga Beleza Então bora que bora Fazendo nossa parte Que dá certo Beleza Vamos saindo aqui Nada meu filho Nada Misericórdia Nossa Consegue ser mais lento Que eu Que acabei de arrancar Com o carro Tá louco Beleza rapaziada Então vamos saindo aqui Aliás nós estamos ali Por tal do São Bernardo Campo ali Vamos sair na Imigrantes Correto Vamos sair ali Pela Imigrantes E O cliente lá É sossegado Lá pra descarregar Tá bom Agora que bora É Vamos descer a mercadoria Rapaziada Descarregar aqui Nesse galpão aqui Ver se eles me emprestam O carrinho deles Eu esqueci o meu hoje Aí daqui Eu boto na ponta No carrinho aqui E levo lá pra dentro Entendeu Acho que eles vão armar O carrinho Deixa eu ter tudo isso aqui Aqui A cara do menino Estragado Hein velho Cê tá louco Meu Deus do céu Rapaziada Filé Canhotinho assinado Das duas notas Canhotão assinado Foto mandado Para transportador Deixar isso aqui Deixar isso aqui No jeito Cortinho aqui Ai ai Vou te falar a verdade Cansou Rapaziada Cansou Falar pra você Que não É Descarregar esses bagulho Não é falo Não é mole Não rapaz Se fizer corpo mole Ele derruba você Viu Cê tá doido Aí peguei o carro E emprestado Pessoal aqui Ai esse interclima aqui É vida né cara Ela senta estragada Dentro do carro Dizem que eu fui no banheiro Lavei o rosto Aí cê pega Esse ventão aqui Nossa Que maravilha Aí recupera o caboclo Rapidinho Rapaziada É o seguinte Então Cansado Cafézinho na mão Né Peguei o carrinho Do pessoal emprestado Porque Quando tô com o meu aqui Rapaziada Lá buscar lá Já que eu fiz a mudança Lá da minha comadre Lá eu deixei na casa Lá Ó Tem que passar lá e pegar Passar lá e pegar Mas é bom que eu já sabia Que os caras tinham carrinho aqui O pessoal me conhece Aí pedi pra ele E emprestou na hora Beleza Então vamos acelerar o carro aqui Pelo mesmo caminho de volta Né Pelo mesmo caminho de volta Não dá nada Ó Tem aqui onde Dá 134 km Do posto né Eu fui posto Eu passei Zerei no posto Aí eu fui carregar Vim Tá 134 km Agora nós vamos voltar Sentido Rodou o anel ali Né Evitar Evitar É Trânsito Dentro de cidade Né Vai evitando trânsito Aí rapaziada É o seguinte É embaçado descarregar aqui Isso aqui É embaçado descarregar Mas cara Se você Tem prática Começou a pegar prática Porque Não é tanto força Tá ligado É jeito de você descarregar ele Vocês viram um vídeo aí Eu carregando Eu ergo ele no palito assim Ele vira Depois só Se pegar Levantar Se colocar Não Não afastar Não Dá mais trampa E pra descarregar aqui Não foi diferente Não foi diferente Pra tirar da van também Só Vira ele já Cai em cima do carrinho Aí só vem Ergue E vai com o carrinho Bora Você tá doido Cai mesmo com a técnica Assim ó O bagulho É louco Meus amigos É louco Aqui São Bernardo do Campo Terrinha do Matheus Pra quem não sabe Eu nasci aqui Né rapaziada São Bernardo do Campo ABC Paulista Eu nasci aqui Já vim carregar Nesse galpão Que é a esquerda Aqui ó Já vim carregar Numa empresa Que eu peguei a carga Pelo Frente Brás E Levei duas Duas bombonas D'água Duas bombas D'água Tipo pra Sabesp Nós aqui é Sabesp Eu não sei como é que chama Lá no Rio Eu esqueci Vai pros caras lá Tá ligado Duas caixas Tava em caixa de madeira Duas caixas E depois peguei Outro complemento Joguei um monte De água por cima Não sei quem que lembra Dessa viajada minha Ele veio pro água Água Ele veio pro Bruno Garcia Bruno Garcia Não né Bruno Garcia não É Renato Garcia É Alguma coisa Garcia Rapaz O Bruno Garcia É dos caminhões É o youtuber É Não sei se é Renato Garcia Alguma coisinha Ele é Ele é ator da Globo lá Ele é ator da Globo Claro que eu entreguei lá Eu acho que ele deve ter um restaurante Alguma coisa Porque foi água pra caramba Foi oitocentos quilos de água É claro que eu entreguei direto pra ele Os funcionários deles recebeu lá Mas aí eu falava pro seu condomínio Do bicho lá Nem aquelas coisas não Onde eu entreguei não Mas às vezes nem ali que ele mora Beleza rapaziada Então Carreguei ali Eu carreguei as caixarias ali E as águas eu carreguei lá Perto da Barra Funda E levei outro dia Pro Rio de Janeiro Montei a carguinha E aí é o que que eu fiz Eu montei dois complementos Deu mais que uma carga fechada Mais que uma carga fechada Lá pro Rio Duas entregas Três entregas na verdade O caixote era duas E a água era uma só Entendeu? Amarelinha aí Desculpa nóis Desculpa nóis É o escrito É o escrito Beleza meus amigos Então vamos ali Pegar imigrantes Já logo ali na frente E aí é só o motivo De meter macha Pra ser o José dos Campos Meter macha Vou desenrolar uns trampinhos Aqui no WhatsApp Pra Pra nós ter o que fazer amanhã E ter conteúdo Pra vocês amanhã Cidado Cidado doido Bora Cidado doido